Música Estamos aqui na antiga sede da biblioteca municipal mais famosa da cidade. O prédio está passando por reforma geral e em fase de finalização. Entre as melhorias do prédio, que abrigará o Centro de Ação Cultural, inclui a reforma no subsolo, que estava em desuso e será mais uma opção de espaço cultural. É aqui que acontecem uma série de oficinas e atividades no campo das artes visuais, da música, da dança, enfim. São atendidas mais de mil crianças, adolescentes, adultos, pessoas da terceira idade, com formações artísticas e culturais. O prédio, inaugurado em 1975, é tombado como patrimônio histórico do município. Foram mantidas as principais características de fachada do projeto do arquiteto Luti Vicente Kasprovich, como a sua estrutura emblemática, que representam lombadas de livros. Música A previsão é de que as obras terminem no último trimestre deste ano. Este é mais um investimento da Prefeitura de Maringá. Música Música